E do resto do mundo eu não quis saber Fiz de meu mundo e tudo fiz pra ver Que fosse um sorriso em ti já estava bom The best things in life are free Meu telefone e e-mails não tinha supim Dei de mil motivos pra confiares em mim Mas nada disso foi suficiente pra mim Agora não me toca Não me toca Não me toca Agora não me toca Legal hein Agora não me toca Agora não me toca 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 Não me toca